Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa audição do Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Plano de Emergência para a Saúde. Cumprimento o doutor André Vizcaia, presidente da Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar, toda a equipa que o acompanha, o doutor Nelson Guimarães, a doutora Bel Gonçalves, a doutora Cristiana Fernandes. É um gosto tê-los aqui neste grupo de trabalho da Comissão de Saúde e agradecer a vossa presença. Este é um grupo de trabalho que foi criado no âmbito do acompanhamento do Plano de Emergência e Transformação da Saúde e há um conjunto de audições a entidades que foi requerida pelos grupos parlamentares. Esta audição do Plano de Emergência à Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar foi requerido pelo Bloco de Esquerda. Nós temos uma grelha de tempos, 10 minutos para a entidade, depois 5 minutos para os grupos parlamentares e novamente 10 minutos à entidade. E sem mais demoras, eu passava já a palavra ao doutor André Vizcaia para dentro destes primeiros 10 minutos organizar da forma que entender a intervenção. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Agradecer o convite para esta audição. Esta é, obviamente, uma área que nos interessa muito. A OSFIA não é uma associação multiprofissional. Tem médicos, enfermeiros e secretários clínicos, entre outras profissões. Não há muitas associações multiprofissionais no mundo. E aí, realmente, o nosso foco é realmente os serviços de saúde e, principalmente, as OSFs e o Serviço Público de Saúde. Como podem ver pelo título, não estamos muito contentes com esta evolução. Apesar de termos acompanhado toda a evolução e termos feito vários comunicados. Mas, pronto, passando... Lamentamos que se pense, ano após ano, governo após governo, essencialmente sobre uma forma de propostas de emergência, em vez de ser realmente uma proposta de fundo do SNS e da saúde, com uma visão global, consertada, baseada em evidências de longo prazo. As medidas apresentadas como estruturante neste plano acabam por ser quase curativas, porque são cerca de 10 páginas, entre 210 páginas, e não são as necessárias, segundo o nosso ponto de vista. No que concerne aos cuidados de saúde primários, preocupam-nos das propostas que não opostam no SNS, promovendo o desvio de recursos financeiros e humanos destes para os setores social e privado. O resultado, como vamos ver, será a destruturação do SNS, a diminuição da resposta e o agravamento dos problemas. O primeiro eixo tem a ver com as cirurgias oncológicas. As cirurgias oncológicas, realmente, é um programa essencialmente focado nas cirurgias, no tratamento cirúrgico, mas há muitos problemas a montante que têm que ser vistos, nomeadamente a questão dos rastreios oncológicos, a da prescrição de MCDTs, que é um problema, quer no setor convencionado, quer no hospitalar, levando, realmente, a um pedido que os cuidados de saúde primários comatem esta necessidade. Depois, temos o segundo eixo estratégico, o bebésima mais em segurança, e mais em segurança. Temos, realmente, muitos dados sobre aquilo que, realmente, se está a passar em termos desta área. É uma área que, realmente, nós também abordamos nos cuidados de saúde primários e nas OSFs. Preocupa-nos a questão das cesarianas, mas aquilo que nós fazemos provar, e nós associamos também um comunicado a esta apresentação, toda a dificuldade que há naquilo que é, digamos, o acompanhamento das graves nos cuidados de saúde primários, temos múltiplos constrangimentos, nomeadamente através, porque não temos capacidade para pedir as ecografias obstétricas, e assim acaba por divergir muitas das pessoas que podem ser vistas no âmbito das OSFs para o setor privado. E, realmente, temos esta dificuldade em relação às cesarianas, mas, no setor público, temos cerca de 33% de cesarianas, mas no privado temos cerca de 66%. E, portanto, este dado é importante porque não há muito mais informação sobre o setor privado, ou seja, há muito pouca informação sobre a resposta do setor privado, e este é um dos poucos valores que existe, e é deste calibre, ou seja, muito acima daquilo que era o objetivo desejável. Não está a andar. O terceiro eixo estratégico tem a ver com os cuidados urgentes e emergentes. Há uma certa tendência para a simplificação da questão, e isso também vemos em todas as, sempre que se escuta a crise das urgências em Portugal, e isso leva também a uma simplificação da procura de soluções, culpabilizando os cuidados de saúde primários. Como o slide mostra aqui, é o anterior, ou a seguir, portanto, temos cerca de 6 milhões de consultas de serviço hospitalar, de urgências hospitalares, mas quando fomos ver também, e isto realmente é um problema, mas quando vamos ver aquilo que realmente é a resposta, em termos de consultas de serviço de urgência, nos vários países, Portugal realmente tem, ano após ano, sempre uma posição cimeira, é realmente o país onde há esta cultura de se ir ao serviço de urgência, mas isto não quer dizer que seja por falta de resposta dos cuidados de saúde primários. Eu não sei onde é que está o computador, porque se calhar é que tem a ver com isso. Pronto, aquilo que nós vemos quando avaliamos as consultas do próprio dia dos cuidados de saúde primários, e estes são dados que estão públicos no B.I. dos cuidados de saúde primários, vemos que temos também 6 milhões de consultas nos cuidados de saúde primários, ou seja, nas consultas do próprio dia são 6 milhões, mais 1.810.000 no serviço de atendimento complementar, ou seja, há mais consultas nos cuidados de saúde primários no serviço de urgência e situação aguda do que urgências hospitalares. E, portanto, não há aqui um problema de falta de resposta. Portanto, por outro lado... Desculpe, realmente é difícil assim. Em relação à saúde próxima e familiar... Mas eu penso que eu preciso seguir. Consegue? Sim, sim. Ok. Então, a proposta do SFIN é realmente para o plano de emergência. Tivemos a possibilidade de o enviar para o Ministério da Saúde, passava por uma série de medidas que podemos depois discutir num momento mais de discussão, mas passava essencialmente por reforçar a resposta do SNS, que não está a ser feito. De qualquer maneira, não houve inclusão de qualquer uma destas propostas. O próximo. Vou ouvir-lhes mais também. Aquilo que também é preciso dizer é que o volume total de consultas, e tivemos... Acho que... Acho que passou. Vou ouvir-lhes mais seis meses da criação das novas ULS, há uma subalternização das OSFs, há inúmeros constrangimentos no provisamento material essencial ao seu funcionamento, e também há falhas de pagamento. Eu posso dizer que nenhum profissional dos cuidados subprimares nas OSFs tem a folha de pagamento correta. O próximo. Quando fomos avaliar agora, e isto é só para dar-me um resultado inicial, quanto, por exemplo, a evolução do desempenho do SNS, do Conselho de Finanças Públicas, houve realmente uma avaliação, realmente se tem lá dados muito relevantes, mas quando se faz a análise, se faz uma análise que está um pouco desviada. Ou seja, se formos comparar aquilo que é a evolução, eu disse, nomeadamente, que houve uma unição das consultas em cuidados subprimais, mas fomos avaliar a evolução daquilo que é comparável, que é 2019 e dezembro de 2023, ou seja, tirando o período da pandemia e colocando a diminuição dos médicos de família que ocorreu no entretanto, que foram menos de 291 médicos de família, vemos que não há uma diminuição, mas houve um aumento das consultas por médico e por ano de cerca de mais de 691. Portanto, entre 2019 e dezembro de 2023. Portanto, não há aqui um problema de resposta dos cuidados subprimais. Quando vemos também o número de pessoas com consultas nos últimos três anos, realmente em relação ao mesmo período, foram vistas mais de 336 mil pessoas, e portanto, realmente, novamente, não há um problema de acesso, nem um problema de falta de resposta dos cuidados subprimais. O próximo. E outro problema deste relatório é que se concentra, como relatórios anteriores, mais na produção que nos resultados. Porque quando vamos ver os rastreios, o acompanhamento das pessoas com hipertensão, ou do acompanhamento de pessoas com diabetes, vemos que houve uma melhoria nestes 4 anos de 5%. E, portanto, há mais resposta, e a resposta é mais qualificada, tem melhor qualidade. O próximo. Por outro lado, em áreas que realmente poupam muito dinheiro, nomeadamente os tratamentos evitáveis, a mortalidade tratável, a mortalidade evitável, Portugal tem uma posição muito acima daquilo que investe na saúde e aquilo que são as suas condições socioeconómicas. Muito à frente da média da OCDE e à frente de países como a Alemanha, que gastam muito mais em termos de PIB pela saúde. O próximo. Por outro lado, há este último eixo da saúde mental. Infelizmente, também no documento, não se aborda a questão da saúde mental dos profissionais de saúde, que é um problema cada vez mais relevante. Todos os estudos dizem que realmente o risco de burnout é imenso e realmente temos que trabalhar o SNS como ambientes de trabalho seguros e saudáveis. E tem que realmente se fazer esta criação de gabinetes, de meditação e capacidade só para a gestão de conflitos, mas também de apoio ao profissional. O próximo. Então, o que é que fazemos? Podemos continuar? Podemos agora só fazer aqui um resumo. Há um primeiro erro que tem a ver com a avaliação dos serviços centrada na produção e não nos resultados. O próximo. Há um segundo erro que é que não se faz nada para melhorar os resultados, ou seja, não somente as equipas de saúde familiar, não se melhora os sistemas de informação, não se promovem mais profissões de saúde nos cuidadosos de saúde primários. Estou a terminar. Aposta-se nas mesmas soluções que não produziram resultados no passado. Já tivemos SAPs em paralelo com os serviços de urgência durante anos. Não resolveu o problema. Aposta-se novamente ao anúncio de criação de ciências de atendimento clínica, nomeadamente no Porto. É estranho fazerem a mesma solução para Lisboa e para o Porto, com situações completamente diferentes. Ou seja, Lisboa tem um milhão de pessoas sem equipa de saúde familiar, o Porto tem quase 100%, a solução é a mesma. E porquê? O Hospital da Pelada disse que estava preparado para fazer este serviço, no entanto, o próximo, está a fazer um recrutamento. Ou seja, dizem que vão precisar de cerca de 40 a 80 médicos de família e já estão a fazer o recrutamento. E, portanto, como não há desemprego médico, nem de enfermagem, onde é que se vai buscar os médicos de família, o SNS, e vai fazer com que o Porto, que não tinha um problema, passe a ter um problema? Para gravar, houve zero vagas das OLS de Santo António e São João, ou seja, no Porto, para os receios especialistas. E, portanto, aquilo que vai acontecer é que estes especialistas não vão ter capacidade para ficarem no Porto e há cerca de 10 a 50 vagas que são necessárias de médico de família no Porto e está-se a fazer um recrutamento que os vai desviar por outros serviços e por outros setores. O próximo. E pronto. E depois isto deixo para a discussão. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Andréa Vizqueia. Nós já pedimos aos serviços para distribuírem os documentos por todos os grupos parlamentares. Já devem ter recebido, entretanto. Vamos agora passar a palavra aos grupos parlamentares presentes. E eu passava a palavra ao grupo parlamentar do PST, Sr. Deputado Miguel Guimarães. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados. Um cumprimento muito especial ao Sr. Andréa Vizqueia, Presidente da OSFAN e a todas as pessoas que estão connosco. Representam também várias profissões. Como disse, a Associação Nacional das Unidades de Saúde de Familiares é uma associação multiprofissional. Representa, se não estou em erro, médicos, enfermeiros e secretários clínicos. Espero não estar a cometer nenhuma imprudência. E agradeço o facto de estarem aqui hoje para serem ouvidos e nós podemos esclarecer também algumas questões. Eu vi que na vossa apresentação vocês dizem que isto é o plano, não é o plano necessário, mas a questão fundamental quando o novo governo toma posse é, em primeiro lugar, fazer a avaliação daquilo que existe na saúde em Portugal em termos de acesso. Depois há outras dimensões, nomeadamente dimensões da qualidade, que falaremos ainda um bocadinho mais à frente, se eu tiver tempo, mas o acesso é principal e a grande dimensão da qualidade. Porque se não há acesso aos cuidados de saúde, é óbvio que o doente vai ser prejudicado e a sua situação vai se agravando. Depois há a medição da qualidade, aquilo que nós conseguimos fazer, por exemplo, para diminuir algumas doenças crónicas, como é o caso da diabetes, como é o caso da hipertensão, como é o caso da insuficiência cardíaca, etc. Uma coisa que, aliás, diz muito aos cuidados de saúde primários. Mas quando este Ministério começou a trabalhar, nós tínhamos cerca de 1,6 milhões de utentes sem médico de família atribuído, tínhamos uma lista de espera para consultas de 891 mil consultas hospitalares, 455 destes doentes inscritos para além daquilo que é o chamado tempo máximo de resposta garantido, ou se quisermos, naquilo que é o tempo clinicamente aceitável para existir uma consulta deste tipo, e tínhamos 11 mil doentes prioritários a aguardar consulta. No caso das cirurgias, tínhamos 267 mil doentes inscritos para cirurgia, 74 mil inscritos acima do tempo máximo de resposta garantidos, e 9 mil doentes com cancro, 2.300 dos quais, para além dos tempos máximos de resposta garantidos. E depois há tempos de espera para cirurgia e até para consultas, nomeadamente na área hospitalar, porque é aqui o que está o foco maior, porque é o foco onde há mais atraso para consultas, que obviamente levou aqui o Governo, desde logo, e quando a própria ADE, o Partido Social Democrata e o CDS, se candidataram, dizerem que iam ter que implementar, iam ter que ter um plano de emergência para a saúde, a ser implementado. Claro que um plano de emergência para a saúde nunca existiu, isto é, eu não me recordo, e já tenho assim alguma idade, e ando na saúde há muitos anos, como vocês sabem, e não me lembro de haver um plano que tenha objetivos, que tenha medidas, e medidas diferenciadoras, umas mais urgentes, outras menos urgentes, e que tenha datas. Isto é, quando é que nós podemos atingir determinados objetivos, porque este plano de emergência é um plano para ser concretizado até ao fim de 2025. Nesta perspectiva, eu acho que o plano é necessário, e se alguém me convencer que não é necessário um plano para a saúde, enfim, nós voltamos ao passado, quer dizer, acho que nós devemos ter um plano para a saúde, e as pessoas, os portugueses têm que saber que existe um plano, e quais são os objetivos do plano, agora, é óbvio que este plano pode ser sempre sujeito a críticas, sujeito a alterações, podia ter as coisas de forma diferente, isto é, se nós todos fôssemos fazer um plano para a saúde, provavelmente faluíamos de forma diferente. No entanto, perante esta situação, eu gostava de deixar aqui algumas questões ao SFAM. A primeira questão tem a ver como é que vocês acham que podemos atribuir médico de família e enfermeiro de família a todos os portugueses? Qual é a solução que apresentam? Imaginemos que estavam a fazer um plano de emergência, qual era a solução que apresentavam? Como resolver a questão preocupante da gestão dos doentes crónicos? Daqueles doentes que muitas vezes enchem o serviço de urgência porque descompensam da sua diabetes, descompensam da sua insinência cardíaca, descompensam da sua hipertensão arterial? Como resolver a questão de doentes com situações clínicas agudas, não urgentes, que obviamente nos países europeus não vão ao serviço de urgência e que preferencialmente deveriam ir aos cuidados de saúde primários. E, por último, se devem existir ou não protocolos de referenciação entre os cuidados de saúde primários e os hospitais e uma ligação mais forte, por exemplo, entre a especialidade de medicina geral e familiar, que é a nossa especialidade base, a nossa especialidade, mãe juntamente com a medicina interna, a nível hospitalar. Porque eu penso que isto podia ser uma mais-valia para tentar resolver esta questão dos cuidados dos doentes que recorrem ao serviço de urgência e que poderiam não recorrer. Finalmente, gostava que me dissessem qual é o volume tal de consultas médicas nos cuidados de saúde primários e qual é a porcentagem destas consultas que são feitas de forma presencial. E, se existem ou não existem nos cuidados de saúde primários, esta pergunta é a mais importante de todas, se existem ou não existem nos cuidados de saúde primários condições para fazer aquilo que se chama de sina de distância, cumprindo as regras e os regulamentos que são definidos a nível nacional e internacional. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Fátima Correia Pinto. Tenho a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as Sras. e Srs. Deputados e cumprimento naturalmente a Associação Nacional da Unidade de Saúde Familiar, que hoje apresentá-la pelo seu Presidente, Dr. André Biscai, e toda a equipa que o acompanha e agradeço não só a apresentação que nos fizeram, mas todos os esclarecimentos e contributos que nos deixaram. Conversamos então sobre o Plano de Emergência da Saúde apresentado pelo Governo e que identifica um conjunto de preocupações e intenções, preocupações que já todos conhecíamos e tínhamos e intenções que julgo que todos, se a exceção, ambicionamos, como a diminuição das listas de espera para consultas e cirurgias, a diminuição dos tempos de espera nas urgências ou o aumento de cidadãos com médicos de família. Mas deixa de fora um aspecto fundamental que é esclarecer de que forma vai o Governo pôr em prática as intenções apresentadas, quais são as medidas para atingir os objetivos apresentados, quais são as reformas estruturais presentes no Plano que podem levar à real concretização dessas intenções. Porque aquilo que para nós, o Partido Socialista, é evidente neste plano é que ele assenta na ideia de que com o maior recurso ao setor privado iremos resolver os problemas do SNS e, portanto, iremos abrir mais portas, sejam elas centros de atendimento clínico ou LS tipo C ou reforço das convenções sociais e privadas, como se não existisse um problema de escassez de médicos, não só médicos e outros profissionais de saúde, não só no setor público, mas também no setor social e privado, que aliás é o principal desafio referido por todas as entidades auscultadas para a elaboração do plano de emergência. Estamos, por isso, perante um plano onde não existem medidas efetivas para a redução do problema da escassez de recursos humanos, não existem medidas nem respostas para a valorização dos profissionais e o plano centra-se nesta fantasia que é existir uma capacidade instalada no setor privado e social que não está a ser utilizada e que vai resolver o problema de acesso ao SNS, quando na verdade e como também bem disse o Presidente na sua apresentação, o que estamos é fragilizar ainda mais a capacidade da nossa resposta no SNS e criar mais dificuldades no SNS, pois temos mais convenções com os recursos humanos escassos, estamos no fundo a reforçar a capacidade que o privado tem em ir buscar mais profissionais ao público. Temos até no plano de emergência a defesa em paralelo de duas realidades que nos parecem absolutamente antagónicas, nomeadamente a condição da reforma das USFs modelo B enquanto se pretende avançar ao mesmo tempo com as USFs modelo C. Aparentemente a ideia que se está a transmitir é que se irá investir no setor público e no setor privado ao mesmo tempo, mas na verdade aquilo que sabemos é que se investimos mais no setor privado menos irá a sobrar para o setor público porque quando temos recursos financeiros e principalmente recursos humanos escassos que são os mesmos aquilo que se está onde é que as USFs do modelo C irão buscar recursos humanos necessários para o seu funcionamento? Claramente que os irão buscar onde eles existem e onde eles fazem efetivamente falta que é nas modelo B. Por isso aquilo que pergunto é se a Associação Nacional de Unidades de Seu Familiar acha que é possível e concretizável esta reforma estrutural que permite ambas as modalidades do SF ou por outro lado esta é uma clara medida de retrocesso que vai beneficiar o privado em trimento do público. Senhor Presidente, a Associação já tinha denunciado também o atraso na conclusão do recrutamento de médicos de famílias sem especialista e isso estaria a levar a uma saída de profissionais assim como também criticou a possibilidade de atribuição de um médico assistente em substituição dos médicos de especialidade de medicina geral e familiar e ontem na audição regimental a senhora ministra da saúde falou-nos também da possibilidade da criação de bolsas de horas ficando sem perceber se eram médicos com especialidade de medicina geral e familiar ou se seriam discriminados e gostava de perceber também como é que a Associação encara esta possibilidade se serão estas bolsas concretizáveis com que recursos e se será a melhor opção para uma resposta mais universal ou se uma vez que também foi uma das propostas era diminuir os episódios de urgência em 500 mil seria mais viável a aposta em meios complementares e diagnósticos nas USFs e nos centros de saúde para podermos reduzir o número de emergências hospitalares outro assunto que gostava de perguntar e que está relacionado com notícias recentemente públicas sobre a denúncia de médicos que garantem que há utentes apagados das listas dos centros de saúde estamos a falar de cidadãos que utilizam o SNS que frequentam o SNS e que apenas não utilizaram os seus dados de informação alegadamente e por esse motivo estão a ser removidos da base de dados um apagão que dizem ser propositado para diminuir a lista de espera por médicos de família e que naturalmente facilmente percebemos que afeta os mais vulneráveis nomeadamente os mais idosos a que pergunta se tem conhecimento destes apagões se há de facto uma intenção de artificialmente diminuir o número de utentes em lista de espera por esta via e por fim no âmbito mais geral mas até acho que a sua apresentação já respondeu a esta questão tinha a ver que se via no plano apresentado pelo governo essa capacidade de capacitar o SNS e se via refletidas as propostas e contributos que a Associação Portuguesa da USF fez chegar ao governo durante a fase da resputação mas já percebi que não muito obrigada muito obrigada senhora deputada vou passar a palavra ao grupo parlamentar do SIGA senhora deputada Sandra Ribeiro faz favor muito obrigada senhora coordenadora sou a doutora André Biscaia muito bem vindo cumprimento assim à sua equipa e recentemente o senhor disse que não há recursos para manter todas as urgências abertas ora bem as medidas do plano de emergência da saúde estão também assentes no recurso ao setor privado e social o que sendo positivo e óbvio se não tiver subjacente uma avaliação rigorosa pode levar para um aumento substantivo de custos ao SNS sem os correspondentes ganhos em saúde para os doentes de igual modo o plano não menciona de forma clara o envolvimento dos profissionais de saúde na sua elaboração e implementação das medidas como todos sabemos a falta de consulta e colaboração com os profissionais que estão na linha da frente pode resultar em soluções que não são práticas ou eficazes na realidade do dia a dia a ausência de apreciação dos profissionais pode levar a uma resistência à implementação de novas medidas eu questiono se considera que o plano de emergência apresenta soluções estruturantes na área dos cuidados primários e quais as principais lacunas que identifica no plano de emergência em 2023 tínhamos cerca de 1,7 milhão de utentes que não tinham médico de família atribuído são mais 230 mil utentes nesta situação em relação a 2022 do mesmo modo o volume total de consultas médicas realizadas nos cuidados primários continua a diminuir o senhor considera suficientes as medidas previstas no plano de emergência que visam atribuir médico de família a todos os portugueses Sra. Doutora a Sra. Ministra de Saúde anunciou ontem na Comissão de Saúde a criação de centros de diagnóstico integrados para situações de doença aguda onde podem ser realizados exames por exemplo como raio-x para evitar a ida de doentes com situações menos graves às urgências hospitalares segundo a Sra. Ministra a criação destes centros visa reforçar a resposta ao nível dos cuidados de saúde primários para situações de doença aguda sublinhando que será uma parte muito importante na reorganização das urgências citando a Sra. Ministra há muitos anos que falamos nisto governo após governo e agora com o PRR estamos a construir centros de diagnóstico integrados que pode ajudar muito a que estes serviços de atendimento nos cuidados de saúde primários para situações agudas possam ser procurados pelas pessoas para uma maior resolução a Sra. Ministra explicou também que os médicos e os enfermeiros que fazem parte destes serviços de atendimento acabam por ter muito mais capacidade de resposta sem precisar de referenciar os doentes ou os utentes para um nível mais diferenciado onde estes exames existem isto é urgências hospitalares nós gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre estes centros de diagnóstico integrados no plano de emergência no eixo estratégico 4 saúde próxima e familiar é apresentada a medida de listas de espera paralelas para utentes não residentes e residentes estrangeiros sem consulta nos cuidados de saúde primários há mais de 5 anos o que segundo o plano possibilitaria atribuir médico de família a 130.561 utentes o senhor concorda com esta medida? no mesmo sentido são criadas parcerias com o setor social para atribuir médico de família a 350.000 utentes com enfoque na região de Lisboa e Valdo Tejo Alentejo e Algarve também é anunciada uma parceria com o hospital de Cascais uma parceria público-privada que permitirá cobrir mais de 75.000 utentes portanto a branca Cascais e Sintra qual é a vossa opinião relativamente aos PPP às PPPs nos cuidados de saúde primários? Muito obrigada Muito obrigada senhora deputada vou passar a palavra ao grupo parlamentar da iniciativa liberal seu deputado Mário Amorim Lopes tem a palavra Muito obrigado senhora presidente senhoras e senhores deputados muito boa tarde a todos doutor André Vizcaia e restantes elementos da Associação Nacional do SF sejam muito bem vindos a esta comissão antes de começar a intervenção deixe-me só não me quero tornar retitivo mas por vezes eu acho que é devido e recordar que nos últimos oito anos nunca o setor privado da saúde cresceu tanto como qualquer outra altura da nossa história contemporânea e foi portanto sob a égide de governos socialistas é bom recordar isto porque muitas vezes as intervenções são feitas para tentar enfim inquinar a discussão acho que é importante que se tenha consciência disso os portugueses saibam nos últimos oito anos nunca o setor privado cresceu tanto que nos últimos oito anos dito isto e falando em particular das OSFs eu creio que é consensual entre todos os partidos que as OSFs em particular as modelo B funcionam bem têm mais autonomia têm instrumento de gestão têm instrumentos financeiros têm os incentivos certos para que possa funcionar porque é natureza humana nós reagimos a incentivos gosta-se ou não não é uma questão de opinião é o que é é natureza humana nós reagimos a incentivos e portanto quando nós alinhamos os incentivos de forma correta de facto há aqui um comprometimento e uma dedicação adicional que é o que acontece precisamente nas OSFs modelo B o facto de existirem aqui indicadores objetivos e esses objetivos quando cumpridos poderem dar aqui a origem a um complemento financeiro é um incentivo que funciona bem e portanto eu creio que há esse consenso generalizado que as OSFs modelo B funcionam bem porque eu creio que isso depois acaba por ajudar no resto da discussão mas isto levanta aqui uma questão na sequência até do que foi a intervenção do Sr. Doutor que tem que ver com o seguinte a questão fundamental que se coloca enfim olhamos para as instituições de saúde para o SNS para as OSFs e perguntamos qual é a missão destas instituições isto é uma pergunta retórica a missão destas instituições é servir os portugueses enfim os residentes em Portugal dar-lhes bons cuidados de saúde e portanto tratar da sua saúde sendo que o SNS é um meio para um fim não é um fim em si mesmo o que é importante porque na discussão política muitas vezes coloca-se o SNS como um fim em si mesmo ora o que é que está a acontecer neste momento e dá uns anos para cá o SNS não está a dar resposta não está não tem capacidade não está a conseguir responder às necessidades dos portugueses e depois isso reflete-se naturalmente em listas de espera em atrasos em cirurgias que enfim são programadas para daqui a um dois anos com um degradar claro do estado de saúde dos portugueses e portanto quando assim é a nossa resposta creio eu é uma resposta de serviço do interesse nacional ou seja vamos resolver os problemas portugueses independentemente da natureza jurídica do prestador e portanto parece-me que estarmos a discutir qual é a natureza jurídica devida para poder tratar um português é uma matéria de foro político para quem foi sufragado e eleito e eu creio que o objetivo de um profissional de saúde não é fazer política não deve ser fazer política é resolver a saúde dos portugueses seja onde for seja no setor público seja no setor privado ou seja no setor social essa é a prioridade determinante tudo o resto é no fundo um instrumento para se atingir este objetivo portanto posto isto que me parece importante que é um introito importante porque de facto a política enfim há aqui mecanismos democráticos para ser exercida posto isto eu tenho três questões para a Associação Nacional a primeira é qual é a visão da Associação Nacional sobre as OSFs modelo C as OSFs modelo C foram criadas durante um governo socialista como as PPPs enfim uma série de coisas que hoje em dia é demonizado como uma privatização do serviço de saúde foram criadas durante um governo socialista e bem e são uma forma de reforçar os cuidados primários de ir buscar profissionais que exerciam nos seus gabinetes privados médicos e enfermeiros e portanto seria uma forma de reforçar aqui os cuidados de saúde uma vez mais com um objetivo claro que é servir os portugueses portanto a questão é qual é a opinião então da Associação depois a questão do abuso das urgências eu acho que este termo abuso precisa aqui de várias aspas porque não é abuso são os portugueses a tentar resolver o seu problema de saúde se os portugueses não têm aqui uma via de acesso fácil naturalmente que enfim encontram os subterfúgios o caminho para conseguirem aceder a cuidados de saúde e o caminho passa por entrar nas urgências porque depois têm ali uma via expedita para ter acesso aos MCDTs para ter acesso a consulta de especialidade e isso neste momento não acontece nos cuidados de saúde primários não porque não estou a culpabilizar os cuidados de saúde primários porque são estruturais na prestação de cuidados de saúde mas de facto ao não conseguirem dar resposta uma vez mais não por culpa dos próprios mas ao não conseguirem dar toda a resposta devida e isso naturalmente depois vai colocar o problema mais ajudante nas urgências portanto a questão que lhe coloco é qual é a solução como é que nós podemos aqui reforçar eventualmente os cuidados de saúde primários se passa por alargar horários de funcionamento se passa por ter mais valências por exemplo enfim prestação de cuidados de alguns cuidados mais diferenciados que tipicamente são em ambiente hospitalar cuidados escondários mas transferi-los para os cuidados primários se passará por aí também o alívio que é necessário dar às urgências e depois finalmente até porque e mesmo para terminar a Associação Nacional é uma associação interprofissional portanto compreendo aqui várias profissões qual é a posição se é que tem alguma sobre os enfermeiros de prática avançada que é uma figura que existe em vários países da OCDE incluindo países europeus e é o nosso entendimento que poderia ser uma grande ajuda a prestar mais cuidados de saúde e melhores cuidados de saúde primários muito obrigado Muito obrigada Sr. Deputado vou passar a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda Sra. Deputada Marisa Matias faz favor Obrigada Sra. Presidente Dr. André Biscay e restantes membros da equipa que o acompanho muito obrigada pela vossa presença aqui nós entendemos o Bloco de Esquerda entendeu que era importante que fossem ouvidos na discussão do Plano Nacional de Saúde como entendemos que é importante ouvir todas as entidades estruturais do Serviço Nacional de Saúde estamos a falar de um plano de emergência e portanto é sempre bom ter todas as vozes ativas nessa discussão e ajuda-nos muito no nosso trabalho e por isso mais uma vez agradecer a vossa presença nós preocupa-nos muito algumas das dimensões que estão apresentadas no plano de emergência apresentado pelo governo em vários domínios em várias dimensões mas preocupa-nos muito o que está perspectivado em relação aos cuidados de saúde primários e em particular a partir do momento que é um plano que prevê a concessão a privados da gestão das OSFs a privados que prevê que possa haver centros de saúde a encaminhar para privados ou até mesmo que parcerias público-privadas como a de Cascais possam dar respostas de Medicina Geral e Familiar enfim há todo um conjunto de dimensões que são apresentadas no plano de emergência mas muito pouco é dito em relação a áreas que são fundamentais para o reforço do Serviço Nacional de Saúde como desde logo o investimento que é necessário fazer e as carreiras dos profissionais dos vários profissionais no Serviço Nacional de Saúde e por isso há toda esta orientação para os privados mas sem verdadeira intenção do nosso ponto de vista obviamente de reforço do Serviço Nacional de Saúde e por isso já muitas das questões que eu queria colocar foram colocadas de uma maneira ou de outra por isso queria concentrar esta intervenção em duas em particular já falou na sua intervenção inicial o Sr. Presidente falou das vagas e do preenchimento das vagas e da contratação de profissionais e muito especificamente o Governo e a Sra. Ministra já anunciaram a contratação de 900 médicos de família tendo em conta os atrasos nos concursos e tendo em conta uma ausência completa em relação às carreiras e à forma como se prevê lidar com estas carreiras no futuro gostaria de perguntar-lhes quais são as vossas expectativas em relação a este concurso a estas 900 vagas não seria a primeira vez que tínhamos um concurso aberto e que as vagas ficariam por preencher mas de qualquer das formas obviamente terão muito mais conhecimento de causa para poder fazer essa avaliação do que eu próprio e uma segunda questão tem a ver com um outro anúncio do Governo que é o de que todos os utentes terão acesso e direito a um médico de família a Sra. Ministra e o Governo já disseram várias vezes e aqui nesta casa também que vão atribuir um médico assistente a quem não tem médico de família e quero dizer-vos que não ficamos descansados com esta proposta porque um médico assistente contratualizado com o setor social ou com o setor privado pode não ser necessariamente um médico de família e muito menos representará uma equipa de saúde familiar e portanto essa é uma das nossas preocupações e gostaria de perguntar-lhe se acha que esta medida colmata pode ajudar a colmatar ou não a falta de médicos de família se a contratualização destes médicos assistentes substitui ou não o médico de família e o que é que pensa em geral desta situação ou seja o que é que o Governo está a dizer se aquilo que o Governo está a dizer corresponde mesmo a médicos de família se estamos a falar de um outro modelo que não é necessariamente aquele que temos em mente quando falamos de médicos de família muito obrigada Muito obrigada Sra. Deputada vou passar a palavra ao Dr. André Biscaia para as vou passar a palavra ao Dr. André Biscaia para organizar os 10 minutos da forma que melhor entender muito obrigada Muito bem então muito obrigado pelas perguntas eu acho que são perguntas que realmente abranjam aquilo que é essencial aqui discutir eu ia só pedir para pôr mais um slide avançar só um pouco os slides pronto aquilo que acabou por se dizer estas são as OSFs que existem em Portugal neste momento avançar o próximo só mais um pouco só mais um mais um mais um mais um para a frente peço desculpa portanto a questão realmente do acesso é fundamental e é primária mas só mais um e isso realmente é fundamental só mais um também peço desculpa este 1,6 milhões sem equipa de saúde familiar que temos atualmente muito possivelmente com estas medidas vai ser muito maior e isto digo porquê nunca houve um atraso tão grande no concurso para recém-especialistas da MGF vai-se também mudar o modelo de concurso em vez de ser nacional vai ser para o LIS isto vai criar imensos constrangimentos vai ser necessário fazer equipas de avaliação destes concursos que vão desviar em plena época de férias dezenas de médicos da sua atividade os concursos vão terminar em alturas diferentes e portanto está tudo digamos montado para realmente ser caótico este concurso por outro lado como já disse nunca foi tão nunca teve tão atrasado o início deste concurso e estes profissionais estão a fazer trabalho de especialista neste momento e a receber como internos e portanto não estão satisfeitos e muitos estão a sair e portanto a partir do momento em que estabilizam noutro local de trabalho noutro setor isto vai realmente agravar o problema por outro lado também ninguém está a olhar para os dados e muito principalmente nós colocámos estes dados aqui no comunicado vamos ter uma necessidade este ano entre 700 e 1.200 médicos de família que podem ser do SNS ou seja 700 nós já sabemos que fazem falta neste momento mas podem chegar a 1.200 só este ano entre aposentações ausências prolongadas e outros e desvios para e saídas do SNS e portanto o problema pode ser muito mais grave em dezembro de 2024 e portanto isto tem que se acautelar e acautelar rapidamente a maior parte destes médicos de família não saem de Portugal portanto estão em Portugal e podem ser cativados para o SNS podem ser cativados como se tiverem realmente melhores condições de trabalho e se tiverem realmente uma perspectiva de futuro a perspectiva de futuro é fundamental e a perspectiva de futuro é realmente a questão das carreiras depois não estamos a falar só de médicos de família estamos a falar também dos enfermeiros mas eu vou depois passar a palavra e dos secretários clínicos em que a situação é muito mais precária e os secretários clínicos nem sequer têm uma carreira portanto é muito difícil fixar estas equipas por outro lado o acesso o senhor deputado da iniciativa liberal disse realmente é importante e não podemos estar digamos restringidos a questões ideológicas mas o problema aqui é que não é uma questão ideológica é uma questão científica ou seja há evidência e pode passar o próximo slide há um estudo este é um estudo lança também é a revista mais importante da saúde em que avaliaram exatamente a privatização dos serviços públicos no Reino Unido também que é a nossa referência e chegaram à conclusão que esta privatização levou a um aumento da mortalidade tratável a mortalidade tratável é aquela mortalidade que se os cuidados fossem de qualidade não aconteciam ou seja houve uma diminuição da qualidade isto é o lança também é avaliar um sistema de referência podemos pôr tudo em causa não é mas há evidências há evidências portanto não é uma questão só ideológica é uma questão mesmo isto tem a ver com aquilo que disse também tem a ver com a questão da missão a missão dos serviços públicos realmente o objetivo dos serviços públicos é cumprir a sua missão a lógica do setor social do setor privado é outra e isto parece que realmente tem problemas a nível daquilo que realmente são os cuidados que se vão estabilizar para o próximo também há mais há este estudo este estudo portanto há aqui um conflito de interesse eu fui um dos autores mas são estudos que podem ser reproduzidos e este estudo avaliou 26 países na OCDE e chegou à conclusão que um sistema um sistema baseado em em profissionais de saúde senhores deputados vamos ouvir por favor senão não temos condições para deixar continuar as respostas mas vamos dar continuidade às respostas chamamos cá vamos ouvir muito obrigada mas sem dúvida que há mais estudos mas também existem estes e realmente e há mais estudos que realmente são muito no mesmo sentido os estudos que existem também dizem que realmente aumenta o acesso mas a qualidade é sempre é sempre complicada e tem mais e tem problemas quando há esta privatização este estudo também diz que os médicos de família que são funcionários públicos e quando há um sistema de financiamento baseado em impostos também que se conseguem melhores resultados nomeadamente em termos de cuidados de internamentos evitáveis e portanto não é só uma questão ideológica é também uma questão realmente baseada em evidências como é que se pode realmente atrair os médicos os médicos de família e as profissões para os cuidados de saúde primários realmente já dissemos condições de trabalho a solução que também é baseada na evidências e isso basta ver toda a evolução dos resultados em saúde dos cuidados de saúde primários desde 2005 desde a reforma temos em Portugal uma solução que funcionou que são as OSFs e são essas que tem que ser realmente foram generalizadas no ano passado mas agora tem que ser a condições e nomeadamente tem que haver uma equipa nacional de apoio que estava prevista mas que não está a existir as OSFs funcionam bem se tiverem as condições certas e se tiverem apoio e o apoio não passa por realmente máquinas de raio-x nem máquinas de ECG nos serviços de urgência nem sequer análise a maior parte daquilo que é feito em doença aguda nos cuidados de saúde primários e eu se for médico familiar há 34 anos já fiz muita doença aguda a maior parte das situações pode esperar pode esperar 12 horas ou 24 horas e pode ser resolvida com laboratórios de testes rápidos point of care que são muito menos pesados e implicam muito menos meios do que aquilo que está agora previsto e isto é uma medida que até está inscrita no BPR que pode ser aplicada rapidamente e portanto isto é são coisas que se podem fazer rapidamente podem realmente melhorar-se as condições das OSFs modelo B e assim quando se começou em 2005 a reforma dos cuidados de saúde primários todos os médicos de família que eram formados vinham para o SNS portanto nós temos a solução dentro do sistema e é isso que é preciso fazer mas o SFC é uma alininha no decreto nunca passou de uma alininha nunca houve mais nada ninguém sabe o que é uma OSFC mas aquilo que eu digo é para ser o SFC primeiro tem que ser o SF e para ser o SF tem que ter gestão participativa dos profissionais autoseleção da equipa e uma democracia interna ou seja o coordenador tem que ser eleito tem que ser multiprofissional e tem que haver uma gestão participativa se no privado conseguirem fazer isso podem chamar OSFs ou então não lhe vão chamar OSFs porque isso é só o uso abusivo do termo que é um termo que realmente tem muito bom nome e que realmente tem dado resultados a nível do SNS eu se calhar ia passar só aqui a questão das enfermagens para a enfermar Isabel Gonçalves e depois para o Nelson e depois se tiver tempo eu falo mais Em relação à questão colocada pelo deputado da iniciativa liberal referente à nossa postura a nossa posição em relação à enfermagem prática avançada estamos a falar de enfermeiros com mestrado e com especialidade que existe nos Estados Unidos no Reino Unido efetivamente em Portugal nós temos enfermeiros mestrados e especialistas a serem remunerados como enfermeiros e na sua prática não veem valorizadas as suas competências técnicas e a sua carreira portanto é óbvio que a enfermagem tem que ser reconhecida e nós enquanto associação muito temos defendido a implementação verdadeira da especialidade em enfermagem familiar que existe temos enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde familiar e que não estão a ser remunerados como tal mas no seu dia a dia exercem a sua atividade como enfermeiros especialistas e não estão a ser remunerados como tal porque no último concurso que houve da ARSLVT houve zero vagas para enfermeiros especialistas em enfermagem familiar eu sou uma delas portanto eu sou enfermeira especialista e não estou a ser remunerada como tal a outra questão é a autonomia na sua prática que está associada à prática avançada efetivamente antes de chegarmos à autonomia temos que passar pelo skill mix e nós enquanto e estou sempre a falar em contexto de cuidados de saúde primários enquanto o SFIN defendemos o skill mix há neste momento tarefas atividades que são desempenhadas por enfermeiros e a seguir são desempenhados pelo enfermeiros de família e a seguir são desempenhados pelo médico de família e temos aqui um grande problema que o doutor André falava há pouco a falta de aposta nos sistemas de informação o enfermeiro faz uma colheita de dados faz uma intervenção registra em esse clínico e a seguir o médico não consegue visualizar o que é que o enfermeiro fez e portanto e vai duplicar toda a atividade de forma a recolher os dados necessários portanto é um princípio falar-se deste tema mas nós já falamos há muitos anos e tem que partir por parte das ordens e nós sabemos que temos já vários documentos produzidos nomeadamente pela DGS depois falta a sua operacionalização Nelson consegues falar em segundos rapidamente sim em relação só à parte da limpeza ou apagão das listas de facto isto é um projeto que já vem do governo anterior que foi um despacho do doutor Ricardo Mestre o 1668 que lá previa a completo de dados portanto esse nunca foi revogado portanto cortou em vigor pessoas que não têm de facto os dados corretos incorriam numa situação de serem retirados das listas passado para uma parte de inativo e essa parte aí convém pedimos sempre que clarifiquem a parte que seja um registro nacional de atentos mais robusto e a parte que é preciso também clarificar a parte do é-imigrante e a parte do imigrante também que tem causado tantas notícias e constrangimentos ao serviço portanto há de facto pessoas que estão utilizadoras e por uma questão meramente burocrática estão a sair da lista dos médicos e depois de completar os dados têm que regressar novamente à lista do médico que pertencia quando passou àqueles chamámos o regime transitório que há ali regimes transitórios e aqueles 90 dias depois de nova atualização o que está prescrito lá passa para uma parte inactiva portanto convém clarificar toda essa situação por parte do atual tutela muito para terminar e porque ficaram aqui algumas questões as consultas não presenciais eram 29% em 2019 e agora são 44% portanto é uma parte importante isto tem muito a ver com a pandemia e foi uma evolução e realmente é uma coisa que realmente é uma estratégia que permite gerir melhor as consultas e realmente é algo isto também gera muita doença aguda existe o não presencial está o telefone também está tudo isso e realmente existe muitas vezes por exemplo no meu caso fui eu que realmente trouxe o material existe algum material mas isso pode ser melhorado a questão agora só da questão das PPPs e do Estado há um artigo muito interessante que é o Estado prisioneiro o Estado tem uma série de regras que realmente torna difícil a gestão de todas estas atividades ou seja é muito mais difícil gerir dentro do Estado do que fora do Estado porque há realmente uma série de garantias que são importantes e que é preciso manter mas isto é um Estado que de certa maneira fica prisioneiro dessas regras por outro lado acaba depois não se dar ao Estado os meios para conseguir cumprir essas regras e ser eficaz e portanto aquilo que se tem que fazer não é transferir ou acabar com estas regras o que se tem que dar é dar meios ao Estado para conseguir cumprir aquelas regras que impôs e que são importantes para não haver corrupção para não haver desperdício para não haver e portanto isso são aspectos que são essenciais e é muito por aqui que se deve vir de qualquer maneira há estudos de PPPs eu sei que há estudos de Itália Reguladora mas os estudos o primeiro estudo de 2016 diz que não havia grande diferença entre o Estado gerido por uma entidade privada e pelo Estado o que está escrito é que não há diferenças depois em algumas circunstâncias em algumas PPPs eram melhores outras eram piores mas no geral não havia diferença ou seja o Estado mesmo sendo o Estado prisioneiro consegue gerir tão bem como o Estado como o privado e portanto esta é uma conclusão importante Muito obrigada muito obrigada doutor André faz favor um minuto por favor Muito obrigado é muito rápido é bem da verdade porque o doutor André Vizcaia disse e ouviu com muita atenção que havia aqui um consenso científico sobre a natureza jurídica e a qualidade dos cuidados prestados o doutor André Vizcaia é investigador eu reparei que um dos artigos é que há autorado por si eu também e é bom que fique claro que não há qualquer consenso científico qualquer relação entre a natureza jurídica do prestador e a qualidade dos cuidados prestados porque o doutor André Vizcaia tentou usar a figura da ciência para colocar aqui uma verdade absoluta e isso não é verdade achei que era importante restituir isso muito obrigado Muito obrigada Sr. Deputado vamos então terminar esta audição da parte da Comissão de Saúde e deste trabalho nós continuaremos um conjunto de audições para acompanhar este plano de emergência da parte da OECF o agradecimento da parte da Comissão de Saúde pela vossa presença e esclarecimentos muito obrigada Srs. Deputados retomamos às 16h a próxima audição muito obrigada 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 Obrigada